Olá, queridos rapazes, Senhor Jesus, bom dia, bom dia, bom dia, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Quero agradecer a Deus pelos Seus grandes feitos, pela Sua misericórdia e por mais uma manhã que Ele tem nos concedido, que esse dia seja voltado para o Senhor, que o nosso coração esteja firme e confiante nele, em tudo quanto viermos a fazer. Eu quero ser breve nesta manhã, mas quero deixar uma palavra da parte de Deus para o teu coração e logo depois estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Pega aí a tua Bíblia, abre no Salmo de número 115, versículos de número 12 e 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O Senhor que se lembrou de nós, abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Olha o versículo 13. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Aqui o salmista, ele está falando da fidelidade de Deus. que o Senhor primeiro é aquele que se lembra de nós. O versículo de número 12, ele inicia falando isso. O Senhor que se lembrou de nós. E quantas vezes nós, na nossa caminhada, estamos nos sentindo esquecidos pelo Senhor. Estamos achando que Deus, Ele não está nos vendo devido a tamanho, as adversidades que nós temos enfrentado, as lutas que nós temos vivido, mas aqui o salmista, ele é claro em dizer o Senhor que se lembrou de nós. O Senhor, Ele lembra da minha vida e Ele lembra da tua vida. A Bíblia nos diz que o Senhor lembrou de Raquel e fez com que o seu ventre estéreo viesse a gerar vida. O Senhor lembrou de Ana, ouviu as suas orações e entregou o seu milagre. Então, por que você acha que o Senhor, Ele não lembra de você? Claro que Ele lembra da tua vida e no tempo certo Ele entra com providência. E é essa certeza que você tem que carregar no teu coração. Que Deus é aquele que lembra de nós. Independente da situação que nós estamos vivendo, independente das lutas que nós estamos enfrentando, o Senhor, Ele está sim a nos contemplar, a todo e qualquer momento. E o interessante é que o salmista, ele prossegue dizendo, é este mesmo Deus que lembrou de nós, que irá nos abençoar, que irá abençoar a nossa casa. É esse mesmo Deus que já operou coisas extraordinárias na tua vida, que te deu testemunhos lindos que você carrega na tua história, pra glorificar o nome dEle. Esse mesmo Deus que já agiu antes na tua vida, vai agir agora novamente. O problema é que quando nós nos deparamos com uma nova adversidade, nós achamos que dessa vez as coisas não vão acontecer. Nós achamos que dessa vez não vai dar certo. Mas o mesmo Deus que operou antes, o mesmo Deus que lembrou de nós antes, é o Deus que lembra de nós agora, é o Deus que opera agora, é o Deus que entra com providência novamente e entrará quantas vezes for necessário. E a nossa confiança tem que estar exatamente neste Deus. E olha só, quando nós confiamos no Senhor, nós obedecemos, nós tememos, nós somos fiéis. E quando a nossa fé desfalece, nós acabamos por fraquejar e desagradar o coração de Deus. E é isso que o inimigo quer. Por isso que ele fica soprando no nosso ouvido, que o Senhor nos esqueceu, que Ele não vai ouvir as nossas orações, que Ele não vai entrar com providência, que nós não vamos viver milagre. O que o inimigo quer é enfraquecer a tua fé. Porque ele sabe que você, com a tua fé fraquinha, com certeza você vai desagradar o coração do Senhor. Você vai tomar decisões erradas. Você vai fazer aquilo que o Senhor não lhe permitiu. Mas quando o nosso coração está voltado para Deus, quando nós confiamos plenamente no agir do Senhor, nós aprendemos a esperar, nós descansamos, nós nos aquietamos no poder de Deus. E com certeza ficamos na posição de receber aquilo que Ele reservou para a nossa história. Então que a palavra profética para a tua vida, neste dia, seja exatamente essa. Que Deus, Ele lembra de você, sim. E que a tua fé não pode fraquejar. Ainda que o inimigo sopre no teu ouvido, dizendo que não vai dar certo, dizendo que não tem mais jeito. Que a tua fé esteja firme e forte no Senhor. Que você não dê ouvidos para aquilo que vem da boca do adversário. Mas que você dê ouvidos para aquilo que vem da boca de Deus. E que você ande nessa terra em fidelidade e no temor do Senhor, para que você venha ser mais que abençoado. Você, a sua família, a sua casa, o seu lar. Porque assim como Deus, Ele lembrou de Raquel, no tempo certo fez ela gerar vida. Assim como Deus ouviu a oração de Ana e também se lembrou dela, o Senhor, Ele também lembra de você. A palavra profética para o teu coração é, Deus lembra sim de você. Ele ouve sim as suas orações. E com certeza Ele abençoará se você andar no temor de Deus. Se você for fiel a Ele e esperar na posição certa, posição de adorador, posição de servo, o Senhor agir na tua vida e na tua causa. Você será mais que abençoado. Que esta palavra neste dia seja alimento, não somente para a nossa alma, não somente para as nossas emoções, porque nós precisamos sermos renovados nos nossos sentimentos, mas que ela vá além. Que ela venha alimentar a nossa fé. A fé que não é guiada pelo que nós vemos, não é guiada pelo que nós sentimos, mas a fé que nos faz alcançar o impossível. Assim como Ana, assim como Raquel, assim como tantas outras pessoas nas santas e sagradas escrituras viveram o impossível por intermédio dela. Que a tua fé seja alimentada por esta palavra. Que a tua alma seja renovada por esta palavra. E o Senhor lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos consagrar este dia, a nossa causa, a nossa família, a nossa história ao Senhor? Senhor, e tenho certeza que as nossas orações serão ouvidas. Coloca aqui o teu pedido no bate-papo, coloca aqui nos comentários e tenho certeza que Deus nos ouvirá. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, exaltando, glorificando, bendizendo, enaltecendo o teu santo nome. Pai, neste momento nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais uma manhã de misericórdia. Senhor, obrigada por não ter esquecido de nós. Com tantas falhas, tanta fraqueza. Ainda assim, Senhor, a tua misericórdia e a tua graça nos abraça com um amor tão grande que nos constrange. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Neste momento nós te pedimos, renova a fé desta pessoa que está orando comigo. Renova, Senhor, as forças desta pessoa que está fraca. Traz um ânimo novo para que este dia, Senhor, não seja um dia de peso, mas seja um dia de alegria, um dia de regozijo na tua presença. Põe por terra toda dificuldade, toda barreira, toda investida de Satanás na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela. Consagramos este dia a ti e que todo mal seja repreendido, toda enfermidade seja repreendida, que toda maldição caia por terra. Nos ajuda e nos direciona em cada decisão que nós temos que tomar. Nós queremos ser guiados pelo teu Santo Espírito. Ser conosco porque, Senhor, nós dependemos e somos completamente necessitados da tua presença. nos ajuda em tudo porque nós nos rendemos, Senhor, e admitimos que sem ti nós nada somos. Nos abençoa dos altos céus e ser conosco em nome de Jesus. Se você crê aí do outro lado, você abre a boca e diz amém. Amém, queridos? Que o Senhor vos abençoe poderosamente, que o seu dia seja lindo, abençoado, seja cheio da presença do Senhor Jesus e, como eu sempre peço, compartilhe essa mensagem com alguém. Aproveita, deseja lá um bom dia e já coloque essa mensagem para alimentar a fé de outra pessoa também. Curte aqui o vídeo, não custa nada para você e é muito importante para mim. Deixa aqui a tua curtida. Se você não fez tua inscrição ainda, se inscreva no canal e seja abençoado todos os dias pela palavra do Senhor. Fica na paz de Cristo. Beijo grande no coração. Te amo muito em Cristo Jesus. Que o Senhor seja contigo por onde quer que andares. Amém.